Novamente, todas as lutas vão ser na stream. Então é isso, vamos lá. Começando agora com... É isso mesmo. E o Sapo com 15 wins, ele tava aquecendo aí para o campeonato. O pessoal tava todo mundo jogando, imagina. E é isso, pressão. Vai levando a punição ali, vai pressionando muito bem ali com o Def. Um tenta o Hop Kick, não peitou, acaba levando a punição ali, tentando ativar o danço. Ou bem, counter hit. Tá dando a voadora, passa longe. E agora? Uh! Agora a gente vai fazer 2-1 na cara. Não deu para o nosso amigo, descubra nesse round. E se consegue trazer de volta. Combo. Hum, quase na parede. Pega no foco, hum, meu pô. Mas acerta o counter hit, dá mais dano para o foco, né? Então vamos que vamos. Olha esse dano gigante. Mas o Spike, pega chutando no chão, não levantou, descubra. Def 1 de novo, tenta o All Bounce. Oh, de novo, punido com o empurrão. Ainda não matou, mas dá mais um pouco que ele leva. E... Tricamos, segue com o Luzinho genérico. E é 7 points para o Sapo já, tá indo bem acelerado. É, tá bem vindo, Denon? Estamos te ouvindo. Opa, salve. Desculpa aí, né, MoraHs. Tá no Discord, né? No Discord, é. A câmera tá no Meet lá também. Só o Coyote fazer a integração lá. Bora lá, pode continuar dele. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Abaixou o raio muito bem, mas a vantagem de vida é muito boa. O Sapo, que punição, não sai desse tempo, mas a gente tem punido um pouco melhor, mas... Pra matar logo, mas já foi suficiente a pressão que entra na mente ali do Discord, leva o socão na boca. 9 também. O Dragon Ball é nada que te vejo no campeonato. Acho que eu nunca vi, na verdade. Ah, eu já vi já, o Dragon Ball. No campeonato? Uhum. Na verdade, ele já ganhou o FT de mim, eu de Horang e ele de Dragon Ball. Já ganhou o Jimmy já. Vamos lá. Já formou o Park Magic já. Vamos pombando agora pro Sapo, o Droga na parede. Como isso? Voltou no canto. Ele puxou o Fakumami novamente. Não tenho medo de ser feliz. Lembrando que ainda é o Miner, tem o Miners ali. Aí vai começar o Top 8 de verdade. Ah, não doeu. Consegue ficar na posição boa agora contra o Sapo. Tá? Tem um dano muito grande, mas acaba saindo e se enfiou na parede sozinho. Ih, ele tá fazendo técnica milenar, sei lá. Ih, até que... Ih, agora ficou parado a técnica milenar ou o controle milenar. Ixi, ele fez o Denerdon. É, ele quebrado. Oh, esse D1 aí. Ah, droppou o combo, Sapo. Esse D1 é literalmente um soco no meu ouvido, né? Oh, soco do Superman Punch. Ele não chuta, uma opção, vai pressionando agora, pegando o Low. Vai pegando o Low, raspando no chão ali. Não. Ah, ele achou que daria um All Splat com aquele Low. Não deu. Lowzinho. Descubra, nosso Low passando longe do toco do Superman de novo. Pra finalizar aí, match e punch pro Sapo. Tá difícil, pro nosso lado do Descubra. É, ele não tá conseguindo capitalizar ali a pressão do Sapo, tá difícil, né? Boa posição. Pega no Float ali no hop, mas o segundo hit iria acabar não pegando. Vamos ver aí. No step. Descubra vai tentando trabalhar ali. Dando muito Slow na canela. Não abaixa o High. Ih, o Sapo pegava de Fakuman também, né? É, Bebe, Bebe. É, a gente sabe que no mínimo ele conhece. Hum, queria guardar o Rage, hein? Mais um Low. Oh, de novo. Opa! Ih, tomou. Será que agora ele consegue matar? É, ele garantiu o round ali. A parede pode até atrapalhado, mas já ajudou. Sim. Preferiu guardar o Rage ali pra poder fazer o dano máximo nos launchers, nos combos normais. É, aumenta 5% de cada golpe. Viu. Oh! Não tem hit. A parede. Ah, opa. Tinha pelo menos Hell Sweeper, cara. Oh, carregado! Guard Break! Agora é o Sapo fazendo pressão agora. Parece que o Lula tá... Hum, mais um Lowzinho. Ih, mais um Lowzinho! Acho que ele precisou dar um NA ali, hein? Eu não tinha vida pra arruinar. Não, não fez nada. Vi no replay agora. Tá riscando agora o Sapo. O Sapo não, perdiu o lixo. Ih, o Wifo não puniu. Tá uma boa vantagem, consegue... Isso vai doer, hein? Vai chegar na parede, hein? Ah, ah! Ih! Ah, muito dano. Pressão na parede agora. O Lula é gigante. Faz o 3 de força. O Sapo se impulsar pro... Vencer ele. Continua pela unha. Ei, que miras! Que miras! Pior que é assim, ô, Denner. Esse soco Superman...